Nós vamos seguir na luta, né? O jogo ainda não acabou. Aqui na Câmara foi apenas uma etapa. Ainda vai para o Senado, ainda vai para a sanção presidencial, então nós vamos continuar lutando até o fim, né? Para que a gente não adote esse marco temporal e tantos outros prejuízos que esse PL traz. Inclusive, né, que é um PL inconstitucional, então nós vamos também trabalhar nesse sentido. Eu não posso dizer que é totalmente satisfatório essa mudança, porque é uma das principais atribuições do Ministério. Mas posso dizer que tenho confiança no ministro Flávio Dino de que ele vai garantir que os processos não serão paralisados. Então, isso para nós dá essa confiança. Olha, nós temos que ver agora após o decreto final, né? Como que a gente vai garantir essa participação formal do Ministério dos Povos Indígenas.